Prepara o ouro que lá vem o choro Prepara o bosque lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta me espelhar Atenção, turma, boa casa de casa Já ouço a voz de vocês aqui Quem me colocou pra beber Quem me fez sofrer E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o ouro que lá vem o choro Prepara o bosque lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter cor pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta me espelhar E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me fez sofrer Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá bebendo